Olá pessoal mais uma vez canal Braslux seja bem-vindo no canal bom pessoal hoje eu trago três moedas de 10 centavos sendo uma da primeira família do real e duas da segunda família do real vou falar dessa aqui primeiro essa aqui é 10 centavos 1995 a inoxidável tiragem dela um milhão de cópias é a famosa fal alimento para o mundo tem um desenho aqui com mãos com uma muda de uma planta né eu vou passar o valor dela para vocês pessoal valor de catálogo pessoal lembrando que o canal está atualizando moedas e cédulas para o ano 2019 se você que não é inscrito já se inscreva no canal já clica no sininho para que vocês não percam as atualizações de cédulas e moedas que o canal aí tá trazendo esse ano de 2019 pessoal é comemorativa dos 50 anos da fal alimento para o mundo 1995 10 centavos aço inoxidável 3.6 gramas 22 milímetros tiragem dela de 1995 uma tiragem super baixa 1 milhão de unidade 20 reais mbc 50 soberbo flor de cunho 80 reais e depois vamos para as e aí deixa eu ver aqui aqui ó 1999 10 centavos aço revestido de bronze 4.8 gramas 20 milímetros a 10 centavos neste catálogo lembrando catálogo é uma referência tiragem dela foi 9 milhões 620 20 reais mbc 150 soberbo flor de cunho 350 reais eu não acredito que seja vendida essa moeda por 350 mas já serve como referência né aqui que é flor de cunho pessoal flor de cunho são moedas que nunca circulou essa 150 reais é é a soberba é nova pouco circulada e essa minha aqui de 1999 tá falando aqui que vale eu não vendo ela por 20 reais mas nunca mbc também baixo nesse catálogo bom dois mil 26 milhões 880 10 reais mbc 80 soberbo e 200 reais flor de cunho esse catálogo que abaixou um pouco a mbc e aumentou a flor de cunho bom como catálogo é uma referência não deve levar o pé da letra vocês têm que pesquisar um pouco no mercado livre com o valor das moedas mas esse é o valor que esse catálogo aí atualizou nesse ano de dois mil e 19 são preços atualizados a gente tem todos os tipos de catálogos a gente sempre lembra que catálogo é uma referência aqui moeda bonita ea moeda a pessoa pode vender ela ela tira uma base do valor eu nem e dá o seu valor né a moeda vai 350 lá no catálogo mas eu quero vender ela por 150 tudo bem pode vender vai depender do vendedor né em só mostra as mais raras aqui ó alertando as pessoas aí que as moedas do brasil além do valor de face tem esses valores aí entre os colecionadores é o que seja menos de 350 seja 100 reais uma moeda de 10 centavos acho que vale a pena né para quem quer vender agora para quem quer colecionar passar um um dia legal aí né olhando limpando suas moedas limpar a moeda pessoal só quem é colecionador tipo eu vou ficar com a moeda eu posso limpar mas a pessoa que quer tipo é comprar e vender não deve limpar a moeda né isso é um conceito meu tem muita gente que limpa e vende mas pra quem tem a coleção pode limpar as moedas mas aí eu quero vender vou limpar a moeda pronto aí já os colecionadores já conhece né quando é limpa que muita gente limpa moeda que é vender como flor de cunho flor de cunho é impossível você vender uma moeda limpa como flor de cunho é impossível a pessoa conhece quem tá no ramo conhece mais uma dica aí muito obrigado pessoal pela visita pela paciência e até os próximos vídeos valeu